Essa noite eu vou ficar sozinha aqui em casa Já pensei numa festinha mais que nada Melhor ficar nós dois agarradinho em casa Pede logo pro seu pai não custa nada Mas ele não pode saber que essa noite é só eu e você E se um velho liberar, pode crer que vai chover Eu quero que chova uma chuva bem fininha Pra molhar sua cama e você correr pra minha Essa noite tem amor Até de madrugada vamos brincar de casinha Você é o papai, você é meu ser a mamãezinha De pensar já dá calor Essa noite eu vou ficar sozinha aqui em casa Já pensei numa festinha mais que nada Melhor ficar nós dois agarradinho em casa Pede logo pro seu pai não custa nada Mas ele não pode saber que essa noite é só eu e você E se um velho liberar, pode crer que vai chover Eu quero que chova uma chuva bem fininha Pra molhar sua cama e você correr pra minha Essa noite tem amor Até de madrugada vamos brincar de casinha Eu vou ser o papai, você vai ser a mamãezinha De pensar já dá calor Eu quero que chova uma chuva bem fininha Eu quero que chova uma chuva bem fininha Pra molhar sua cama e você correr pra minha Essa noite tem amor Até de madrugada vamos brincar de casinha Eu vou ser o papai, você vai ser a mamãezinha De pensar já dá calor De pensar já dá calor